Se eu fosse um filho, segundo de terceiros, ocuparia o meu lugar, meu lugar. É que é o filho do negro anjo, o negro anjo, o negro anjo, o negro anjo, o negro anjo. É que é o filho do negro anjo, o negro anjo, o negro anjo, o negro anjo, o negro anjo. É que é o meu marido!